As montanhas da América do Norte abrigam diversas espécies de animais, desde predadores a presas. Alguns são mais adaptados e têm vantagens para andar nessas áreas tão extremas. E um deles é o carneiro de Dau. A pelagem pode variar do branco ao castanho, sendo ótima para se camuflar na neve e rochas. Existem duas subespécies. Seu nome científico, Ovis Dali, é nativo do noroeste da América do Norte, podendo ser visto inclusive no Alasca. O dimorfismo sexual é bastante aparente. O macho possuindo chifres grossos e enrolados, enquanto as fêmeas possuem chifres curvados, pequenos e finos. Os anéis nos chifres determinam a idade desses animais. A cada ano, um novo anel se forma. Os machos podem pesar até 80 quilos, enquanto as fêmeas 50. Devido ao inverno rigoroso nas suas áreas nesta estação tão severa, alguns perdem bastante peso. Inclusive podem morrer de fome pela falta de comida no inverno demorado. Seus principais predadores são os ursos, coiotes, lobos e as águias que atacam os filhotes. Há relatos de lobos cinzentos que foram derrubados penhascos abaixo por esses animais. O homem também caça bastante essa espécie de carneiro. Os machos raramente se encontram com as fêmeas fora do período de acasalamento. Preferem viver em rebanhos com outros machos ou então solitários. Já as fêmeas vivem em rebanhos com outras fêmeas e seus filhotes. Os confrontos no período de reprodução podem ser bastante intensos, mas dificilmente tendo ferimentos tão graves. O seu estado de conservação é considerado como pouco preocupante. Aproveito para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e estar sendo sempre notificado. Então, um forte abraço e nos encontramos na próxima. Até lá! Legenda Adriana Zanotto